Fala, ficheiros! Hoje o vídeo é sobre o novo Volkswagen Polo 1.0 Turbo Manual. E olha, desde 2017, esperávamos ansiosamente por esta combinação de motor com transmissão manual. E em 2023, finalmente ela chegou. Não é a opção mais barata, mas com um preço de 92.990, é 10 mil reais mais cara do que a configuração mais acessível do hatch e 9 mil mais barata do que a Comfortline. Vale mesmo a pena ou é apenas um agrado aos entusiastas? Eu sou o Brian e vem comigo descobrir. O hatch da Vox veio com uma nova reestilização, mas não espere muito. Veio com mudanças bem pontuais na parte visual. O para-choque dianteiro foi renovado com uma nova entrada de ar bem mais larga e mudando a área onde estariam os faróis de neblina. As luzes principais logo acima mudaram o desenho interno e usam LED em tudo. A traseira também foi renovada e o nome do carro por extenso ao centro. No mesmo estilo que a marca tem usado em outros carros, como o T-Cross e o Taos. No interior, o acabamento não mudou quase nada, mas o painel traz uma peça em preto brilhante e adicionou tecido nas portas dianteiras. E se visualmente o Polo 2023 mudou muito pouco, na parte mecânica é outra história. O 1.0 TSI foi modificado e agora entrega 116 cavalos a 5.000 RPM e 16,8 quilos de torque entre 1.750 e 4.200 RPM. Além disso, ganhou o câmbio manual de 5 marchas, perdeu os freios a disco nas rodas traseiras, substituído por tambores, o radiador foi reduzido e a suspensão teve que ser recalibrada para acompanhar a mudança no peso. Tudo isso para oferecer uma opção mais acessível com este propulsor. O Polo alcança os 60 km por hora em 4,7 segundos e vai de 0 a 100 em 10,7 segundos. A redução da potência e a adição do câmbio manual trazem um benefício surpreendente no consumo do Polo TSI. Com etanol, ele obteve média de 9,2 km por litro na cidade e 13,7 km por litro na estrada, tornando-o um dos carros mais econômicos do Brasil sem considerar os modelos com eletrificação. Isso, com certeza, será um dos argumentos da Vox para atrair os compradores. Com gasolina no tanque, os números são ainda maiores, 14 km por litro na cidade e até 16,4 km por litro na estrada. O Polo TSI, sendo a segunda versão mais acessível, tem uma lista de equipamentos um pouco mais limitada do que as outras versões. Alguns itens, como a central multimídia, VW Play ou a chave presencial, não estão presentes, mas ele contém os itens essenciais, como controles de estabilidade de tração, sensor de estacionamento traseiro, vidros elétricos nas quatro portas, espelhos laterais com ajuste elétrico e até mesmo painel de instrumentos digital com um display de 8 polegadas. Isso torna uma opção interessante para quem procura um carro com boas tecnologias, mas sem o custo elevado. Está valendo os R$ 92.990 ou você prefere outra opção neste segmento ou faixa de preço? E claro, se quiser continuar vendo vídeos como esse, navega aqui em nosso canal e até o próximo vídeo.